Vamos ao dinheiro! Está começando mais um Ovalados, vamos falar nessa edição de estaduais. Do meu lado a Le Ferrer, grande especialista no rugby brasileiro. E vamos começar falando de Campeonato Paulista. Tivemos mais dois jogos no final de semana passado. Band 0, Pauli 102, Jacareí 109, Templários 0. Mais um capítulo na história do G4, Z4, como o Vitor prefere o termo politicamente correto. Taça ouro, taça prata. Para ficar mais bonito. Para ficar mais bonito. E aí, Ale, o que você viu aí? Você estava lá no jogo do Band Pauli, né? Transmiti junto com o Cole pela Goerhock, o jogo. O que eu vi foi ponto, muito ponto da Pauli. O Bandeirantes, em algum outro momento, tentou ali segurar, mas era praticamente um ataque da Pauli e ponto da Pauli, né? E assim, o Band estava com pouco banco e a Pauli tinha no banco Maranhão, Ariel, Pedrão, o Abude e quem mais estava no banco. Tinha uns cinco selecionários da seleção. Não, acho que eram esses quatro. O Ariel que entrou, acho que aos 13 minutos do segundo tempo, e teve tempo em menos de meia hora, anotou cinco atrás, né? Pegou a defesa do Bande Cansado. Ele pegou a promoção, pediu duas músicas, né? São na proposerinha de seis. Duas músicas e uns minutinhos. É, por fazer cinco. Mas assim, quem estava na linha ali estava o Zé, Maranhão, Ariel e Miller. E Devete, esqueceu do Devete. Sim, Devete, Devete jogou no primeiro tempo, começou de titular, né? Jogou muito bem. Mas assim, a Pauli fez o que tinha que fazer. Entrou lá e marcou ponto, né? E o Bande tentou, de qualquer jeito, se defender até onde deu, até onde físico aguentou. A gente já tinha lá dez, quinze minutos do segundo tempo, aí já foi provinado. E o Jacarei também, cento e nove no Templário, jogando em casa. Mais um placar centenário. Você já perdeu de cem pontos, já? Não. Noventa e poucos, uma vez. Nunca disse e nunca cheguei. O que tem sido comum no Campeonato Paulista, segunda rodada já, com o placar centenário. A distância é muito grande. Foi o grande assunto, aliás, o pessoal das redes sociais comentando, assim, que o Campeonato Paulista estava ficando um negócio meio surreal. Porque temos os quatro Poli, Paster, São José e Jacarei, que jogam o campeonato. E os quatro últimos, SPAC, Bande, Tornados e Templários. O mais esquisito de tudo isso é ter o Bandeirantes e o SPAC, que são duas equipes tradicionais do rádio brasileiro, nessa situação. Porque nem o Bande nem o SPAC pontuaram nesse campeonato. O Tornados pontuou. O Templários anotou três pontos contra a Poli. Então, assim, é complicado você ter um campeonato desse com dois times teoricamente fortes, né? É, que tradicionalmente, nos últimos quatro, cinco anos, o Paulista tem sido mais ou menos sempre igual. Ficava o Rio Branco e o time que tinha subido, lutando pra ver que ele não ia cair, sofrendo um pouco. E o pessoal lá de cima, sempre com equilíbrio, o Bande, às vezes, um pouco melhor, SPAC, um pouco pior. Dependendo da safra que subia e tal. Agora aconteceu. Mas tá, muito disparado. É, um grupo meu aí até sugerindo criar dois campeonatos agora. O Paulista A e o Paulista Alinha. Alinha. A doi. Ah não, porque o A tem o dois, né? Tem a Série B, que nem o Paulista de futebol. É o Paulista 1, o Paulista 2, o Paulista B. E uma coisa assim, que eu tava vendo nas redes sociais, o pessoal falando pra Federação Paulista, ah, como é que pode, não pode. Pessoal, não é culpa da Federação Paulista que tá acontecendo isso. Eles organizam o campeonato, diga-se de passagem, muito bem organizado, com juiz, sem problema de ambulância, tudo certinho. Então assim, pessoal, não é problema da Federação e sim dos clubes, por um problema de elenco, de, sei lá. É, mas pra quem quer ver o jogo parelho, próxima rodada tudo indica, também não vai acontecer. Quais são os próximos, o que é que abre a próxima rodada? Próxima rodada é São José, recebe o Bandeirantes e o Tornado recebe o Jacareí. Então assim, será outra rodada entre os dois times aí fortes lá do Taça Prata, ouro, contra dois do Taça Prata, né? Taça Prata. E vamos ver assim, quem tomar menos ponto não deve cair esse ano. Não, porque vão jogar entre eles, aí é difícil. Acho que alguém vai perder todos. Bom, quem que você dá o palpite? Ó, eu não sei, hein? Acho difícil, hein? O Diego tá polemizando aí, falou que... Não, eu não acho que não. Falei que acho que não vai ser o diferencial de pontos. Acho que todos são confrontos com todo mundo. É, daqui a pouco eles começam a ter o confronto. É que ninguém sabe ainda como vai ser esses confrontos entre esses times. Comparelhos, Taban, Spak, Tornados e Templários. Porque todos, por enquanto, estão muito difíceis aí. É, assim, eu imagino um jogo, cada um se enfrentando, né? Mas... Eu acho que o Templários vai surpreender. Porque o Templários, ano passado, tomou só paulada. Tem uma pessoa que falava, ah, o Templários vai cair. Ih, caiu o Rio Branco, ganhou a repescagem. Então é bom ficar esperto com o Templários. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se não caiu no campeão brasileiro aí. Não queria... Ah, tem que ficar esperto, né? É, como dizem os comentaristas aí, que vídeo passado é museu. Tem que... Exatamente. Isso mostra, assim, são três times lá em cima. Que também muito parelho, ninguém sabe muito bem. A Polly acho que tem uma vantagem, porque tem um esquadrão. O time da Polly é sensacional. Se colocar todo mundo pra jogar... É, isso porque não jogaram. O Robert ainda não estreou, que tá inscrito. E o Valtinho descansou essa rodada. Exatamente. Então, assim, é uma equipe muito forte. É a equipe, acho que, a ser batida esse ano, no Brasil. Mas, assim, eu acredito muito nos outros times também. Jacarei tem um belo time. O Pasteur, eu falo pra eles. Pasteur, joguem com cabeça. Quando eles jogam com cabeça, pra mim é um time fortíssimo. E o São José, que tem com essa nova safra aí, é uma equipe competitiva. É, e quando traz o Sancerris, também dá dor de cabeça. Porque os caras jogam bem. Então, vai ser... Eu quero ver também esses confrontos, né? Quando eu conhecer esses confrontos, vai ser muito legal. E agora vamos sair um pouquinho de São Paulo, porque também São Paulo não é o... Não é onde começa e termina o Brasil. Eu quero começar falando um pouco do Catarinense, que começou, que teve a primeira rodada esse final de semana. Dois jogos de Esterro 36, Joaca 27. E no outro jogo, BC 10, SJB 38. É o clássico das siglas, né? E o clássico da pulência. Exatamente. E um jogão de Esterro e Joaca, deu trabalho. Joaca quase ganhou de Esterro, precisou se desdobrar. A gente achou que ele ia passear, já a primeira rodada já ficou esperto. Não é bem assim, não, né? Então, tem que ver que os times também vão evoluindo. Vão evoluindo, bom. Exatamente. É bom tomar cuidado. Joaca que tá na Taça Tupi também. É um time muito forte, sempre bom ver. E é bom ter bons jogos estaduais. É bom para todos os times, né? Eles prepararem melhor. É, principalmente no Sul, que o Esterro, Curitiba e Farrapos dominam amplamente. É bom ter um pouco mais de competitividade. E descendo aí para o Rio Grande do Sul, a Taça Ouro. Eles lá tem Taça Ouro e Taça Prata. Sim, lá sim, fizeram certo. Serra Gaúcha 5, Farrapos 67, San Diego 15, Charrua 23. Muito bom jogo. Aliás, o Rio Grande do Sul que cresce a cada ano sem... Manda um abraço para o meu amigo Marques, do Charrua, que agora é boxeador, hein? Boxeador? É, eu vi ele dando nocauteando um cara, sensacional. Manda no jogo, o juiz viu? Não, não, no box mesmo. Ah, no box. Ele é treinador e agora virou boxeador. Boxeador, o Quaid Cooper também era, o Sonny Bill Williams também. Daí eles podem até convidar e fazer um... Convidaram a fazer um... E para completar, na Taça Prata, Universitário de Santa Maria 24, Planalto 19, Brumers 58, Guaíba 8. E para fechar, a região sul, um pouco mais desequilibrado, o Lobo Bravo 0, Curitiba 91, Pé Vermelho 46, Cascavel 3. Não tem como, não tem... Curitiba tem um time... É, mas o Pé Vermelho é uma equipe que eles têm um bom projeto de base, conseguiram trazer o... É, o Pé Vermelho jogou, fez uma bela Taça Tupi em 2017, né? Jogou muito bem. O ano passado jogou a série, o Super 16, então essa é uma equipe que vem evoluindo. Sim, é bom, acho que é isso. Acho que o Serra é uma boa equipe no sul, o Joaca é uma boa equipe, o Pé Vermelho, acho que tem muita gente boa crescendo. Tomara, tomara que cresça para equilibrar mais ainda, né? E agora, e o Mineiro indo para Uai, Nova Lima 24, BH Rugby 43, Alligators 21, Inconfidência 22, o jogão, hein? E Iturama 7, Uberlândia 95, outro placar elástico, Uberlândia uma boa equipe, Minas também tem muito time de 7 em Minas, né? Mas estão conseguindo transferir para o 15, bons placares, Alligators 7 Lagoas 21, perdão em casa 22. Minas por Inconfidência. É, mas não, os placares, você vê que são os placares mais pertos daqui, né? Então isso é bom também para o rugby, deixar mais perto. E assim, Minas tem os tucanos, né? Que não jogaram essa rodada aqui, mas... Vão jogar para o time B. Tucanos que são de São João da Boa Vista e São Paulo. São João da Boa Vista e jogam... O Paulista B. Os caras são bons. São bons e agora montaram para o time B, agora vão jogar o Campeonato Mineiro. Muito legal também. Legal, porque faz rodar. Faz rodar, dá, porque não se consegue ter leico grande jogando com um time só. Sim. E para finalizar, Rio de Janeiro, o Campeonato Fluminense, meu irmão... Meu irmão já é? Já é. Niterói 78 a 0 no Carioca. Nossa, muita desdiferença. É. UFF 49 a 15 no Itaguaí. Guanabara 63, Itapuaçu 5. E que o Rio Rio, o Rio Rugby, que ainda não estreou, uma boa equipe. E o Niterói dominando. Acho que o Guanabara vai ficar entre Rio, Niterói e Guanabara. Niterói e Guanabara. Dois bons projetos. O Guanabara tem um projeto bem legal de categoria de base. Sim. É, jogou o Taça Tupi também. Foi semifinalista 2017, né? Então, é uma equipe muito boa. Não, jogou o Super 8 ano passado, o Super 16. É verdade, desculpa. É, que em 2017 jogou. Eu tenho dó dos cariocas e mineiros, porque eles entram na chave de Jacareí e São José. Aí é sempre doído jogar com os cariocas. Se fosse adulto, talvez fosse um pouco melhor. Mas realmente, uma condição muito dura. Então, esses foram os estaduais. No final de semana vai ter muito mais. Acompanhe o Portal do Rugby, vai ter todos os placares. E a gente volta discutindo a rodada semana que vem. É isso aí. E a gente volta discutindo a rodada semana que vem.